O pai falou que o pai não ia ter condições de comprar o tablet Então tá, esse é o teu presente, segura pra não deixar cair porque quebra Segura, bota na cadeira Não vai se decepcionar Ajuda ela, David, ela vai derrubar ali O que é isso? Ah, um rebusador, que legal Pra cuidar dela, né? Pra saúde dela, né? É sério, o presente vai conversar com ela antes, né? Gostou? Gostou? Sensibilidade A criança pequena é pvp Não tá brava com o pai? O pai conversou contigo? Não vai ficar brava com o pai, né? Então dá um abraço e um beijo Agradece a mãe também, né? Que a mãe trabalha pra pagar Vai lá Dá um beijo na mãezinha também, que a mãezinha também vai ajudar a pagar É pra cuidar da tua saúde, tá bom? Quando eu quiser fazer o aparelhozinho Quando o vô quiser fazer uma anabrotação Quando o vô quiser, tu me presta pro vô Tá jogando? Não, mas eu vou ver se eu vejo a boneca ainda, calma Mas a mãe ainda vai dar a boneca, esse ali é o do pai, tá? Esse é o do pai E presta pro vô quando o vô quiser fazer a anabrotação Ah, não faz emprestar pra mim? Não fica com essa cara de arriba pra mim Ó, tá a boneca da mãe Ai, cuidado pra não derrubar essa boneca É, a boneca aqui do coisa, ó É, eu também vou ficar bem legal Ah, só porque o pacote é mais bonito Não, abre aqui pra mãe poder... Ô, a boneca é essa aqui, ela não tem sorriso, ó Cuida pra não quebrar Essa aí é a boneca? Essa boneca aí que tem, ela é bem fácil de quebrar Pelo amor de Deus, essa boneca é bem fácil Hã? Qualquer um conheço Por favor Qualquer um conheço com esse papel Cuidado Cuidado O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Tem que ter um cuidado Um tablet Chorou porque não ganhou Não, droga, pega o nebulizador Dá um nebulizador pra ela Dá um nebulizador, eu não sei agora Agora vem a boneca Pode ser melhor, pode ser um choro Dá um nebulizador pra ela Ela gostou mais E se fosse o nebulizador? É, o nebulizador É, o nebulizador Ela me olhou com a cara de ódio Você vai pegar uma guia Que ficou chateado? Sou eu Porque tu me acha que dá um nebulizador Tu chorar Se tu me acha que não dá pra chorar Eu vou dar um beterraba Uma batata Feliz? Só um pouquinho? A caixa desse tamanho pra me ser uma coisinha pequenininha E agora? Não vai ter... Como é que se diz? Não sei se é tipo notebook Gostasse? Muito Cuida com essa tela, popô É, eu já falei Pra... Ela tem que comprar Só que ela sabe né Depois vai conversar Vai explicar direitinho pra ela O que que pode O que que não pode É? É